Eu criei um modelo de coluna de som específico e eu de facto já estive nas vossas lojas, andei à procura e pesquisei também no vosso site, mas não encontro. É possível encomendar, não? Excelente! Então depois cheguei a guardar um contacto para levantar o produto, é isso? Ótimo! Muito obrigada então pela atenção. Boa tarde, com licença. Boa tarde! 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 Obrigado.